Época de eleição é uma beleza, a festa da democracia. O Brasil precisa de você. Só que não. Tem eleitor tão desesperado pra que seu candidato ganhe que fique espalhando notícia falsa por aí. E isso é de todos os lados. É por isso que eu estou aqui. O que você tá esperando pra curtir a nossa página do Quebrando o Tabu? O Daciolo Descer do Monte? Glória, glória a Deus. Clica no sininho, se inscreve, dá um gostei e compartilha pros amigos. Primeira fake news! Manuela Dávila tem tatuagens de Lênin e Che Guevara em seu corpo. Eu poderia ficar aqui falando horas, dizendo por que essa notícia é falsa. Mas eu apenas vou mostrar a imagem que anda circulando por aí. A gente vive dizendo que brasileiro é o dono da internet pra vocês ficarem aí, passando vergonha. Até uma figurinha de chiclete seria mais verdadeira do que essa imagem photoshopada, safada e sem vergonha, né? A Manuela Dávila não tem essas tatuagens. E muito menos é ela dançando nesse vídeo que anda circulando por aí. Infelizmente. Segundo fake news, Casas Bahia se recusa a vender para eleitores do Ciro Gomes. E a tour do Ciro Gomes com a SPC, hein? E eu não tô falando da banda do Alexandre Pires, não. O candidato fala tanto dessa proposta, que está no plano de governo dele, que surgiu uma notícia que as Casas Bahia estariam recusando as compras dos eleitores do Ciro. A própria empresa já se manifestou dizendo que a notícia é falsa. Até os mamonas assassinas ficariam mais tranquilos sabendo que essa notícia é fake. A minha felicidade é um tedeado, mas Casas Bahia... Terceira fake news. João Amoedo trabalha para o mega investidor multimilionário George Soros. Ele não trabalha, mas a gente... Beijo, chefinho. A fake news diz que o Amoedo, aquele cara puta simpático, se você colocar ali do lado do Geraldo Alckmin, trabalha para o mega investidor internacional George Soros. Bom, dá pra ver que pelo papo do Amoedo e de sua turminha, pobre ele não é. Mas isso não quer dizer que ele trabalha para o cara. Nem todo rico é amiguinho, gente. Às vezes, eles são só ricos mesmo. Sou rica! A quarta fake news é o Inception. A fake news sobre outra fake news. Saíram por aí dizendo que a foto que mostra a cicatriz do Bolsonaro após a cirurgia era falsa. Bom, na verdade, ela não é falsa, não. Apesar da gente não ter visto sangue no momento da facada, o estrago foi grande e a cirurgia não foi pequena, não. Mas agora ele está se recuperando, mostra uma melhora gradativa. Prova disso é que ele continua espalhando fake news por aí. Por exemplo disso, é um grupo no Facebook chamado Mulheres contra o Bolsonaro e que reúne mais de 2 milhões de mulheres contra a candidatura do inominável. O Lorde das Trevas, o Coiso. O nome que você quiser dar. Esse mesmo grupo foi hackeado por eleitores do presidenciável. E ainda tiveram a pachorra de trocar a capa e o título do grupo para Mulheres a Favor do Bolsonaro. E sabe o que ele fez? Você sabe, né? Um tweet agradecendo o apoio de todas aquelas mulheres. E é justamente da comunidade LGBTQI que ele tanto odeia que veio o melhor termo para definir isso. Fazer egípcia. Francamente, Bolsonaro, a sua avó nunca te disse que quem planta fake news colhe descrédito? Depois, não reclama que as pessoas não acreditam na sua cicatriz e aí você fica todo triste por aí. Não reclama que as pessoas não acreditam no momento. E aí você senti que ia pegar? Esti quando você achava que as pessoas não seja essa Ю Trevisão? Tchau.